É isso aí, hoje vai ter teste de câmera do Redmi 10 versus o Galaxy A22. E aí, quem você acha que vai se sair melhor neste teste? Vamos ver em ambiente de dia, em ambiente à noite, vídeo também. Vai ser um teste completinho para tirar as suas dúvidas. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. Eu já trouxe outras análises aqui no canal, seja do Redmi 10 ou do Galaxy A22. Vou deixar a playlist na descrição, mas eu não quero ficar falando muito, não. Vamos logo para o teste, começando em ambiente de dia, pelas câmeras traseiras principais. Mas antes de começar, realmente mostrando a qualidade de imagem das câmeras principais e das outras lentes também, vamos agora saber qual é a quantidade de megapixel em cada câmera, embora megapixel não seja tudo, como eu já falei em diversos outros vídeos. Mas vamos lá, vamos começar aqui pelo Galaxy A22. Aqui no Galaxy A22, na sua câmera traseira, temos uma traseira principal de 48 megapixel, uma grande angular de 8 megapixel, uma câmera macro de 2 megapixel e um sensor de profundidade de 2 megapixel também. Já aqui no Redmi 10, temos na sua câmera traseira principal 50 megapixel, grande angular 8 megapixel, macro 2 e sensor de profundidade de 2 megapixel também. Já aqui na câmera frontal, também temos uma diferença entre eles, porque aqui no Redmi 10, temos a câmera frontal de 8 megapixel e aqui no Galaxy A22, sua câmera frontal é de 13 megapixel. Mas já falei dos megapixel e vamos ver realmente a qualidade de imagem. Então começando pela câmera traseira principal, e bem, na minha opinião, eu achei que o Galaxy A22 trouxe uma qualidade de imagem melhor. Temos mais contrastes entre as imagens, o céu não está tão estourado como no Redmi 10, ela está com maior naturalidade também. E um detalhe que é importante dizer é que se você se atentar nas imagens, ela não está igualzinha, né? Parece que o Redmi 10 está mais próximo e o Galaxy A22 está mais distante. Mas isso acontece devido à lente de câmera de cada celular. Ele foi tirado na mesma altura, na mesma posição e ainda assim acontece este tipo de diferença. E um outro ponto também que é importante falar, que eu falo sempre em todos os vídeos de teste de câmera, toda a análise será baseada somente na minha opinião. Vamos ver agora a imagem na lente grande angular. Continuo mantendo a minha opinião que o Galaxy A22 também se saiu melhor, a imagem dela está mais natural do que a no Redmi 10. Na minha opinião, o Redmi 10 está um pouco mais acinzentado, com menos contraste, fazendo com que o Galaxy A22 seja superior nele neste comparativo de imagem. Agora no modo desfoque, eu achei que o Redmi 10 está com uma naturalidade um pouco melhor que o Galaxy A22. Mas o desfoque, em si, se for o foco, né, que desse tipo de imagem, ele está bem equilibrado. Eu achei que ambos conseguiu trazer um bom desfoque na imagem, só que o Redmi 10 na qualidade em si, na minha opinião, se saiu um pouco melhor. Já na foto macro, olha, eu achei muito semelhante os dois. Embora o Redmi 10 está um pouco mais distante e a foto no Galaxy A22 esteja mais próxima, eu achei que o Redmi 10 foi um pouco superior ao Galaxy A22. E uma coisa que eu sempre recomendo nos meus vídeos, caso ainda não tenha sido feito, é você se inscrever no canal e fazer parte da família compra aprovada. Vai, é isso mesmo, se inscreve no canal, curta o vídeo se estiver gostando, dá trabalho para fazer, mas eu fico bem empolgado, bem animado, quando eu vejo a sua participação lá naquele like. Vamos começar agora a ver as imagens de selfie, também em ambiente de dia, como fica a imagem de cada um. Na minha opinião, o Galaxy A22 também ganhou neste comparativo. Perceba que o céu no Galaxy A22 está mais natural do que a do Redmi 10. E não é somente isso, né, eu achei que a imagem como um todo está mais natural no Redmi 10, com melhor contraste também. E um ponto que eu acho até um pouco chato aqui no Redmi 10 comparado ao Galaxy A22, que no Galaxy A22 eu tenho a possibilidade, quando estou na câmera frontal, de tirar foto em duas opções diferentes, né, na câmera frontal um pouco mais próxima, e também ele traz uma outra opção que deixa a câmera um pouco mais distante, coisa que aqui no Redmi 10, infelizmente, nós não temos. Normal desfoque, a qualidade da imagem das duas estão legais, mas o Galaxy A22, na minha opinião, também se saiu melhor, e o desfoque em si das duas eu achei bem equilibrado, está um contraste suave nos dois, com uma boa percepção das câmeras, conseguindo interpretar o que é o meu corpo e o que é o ambiente ao redor, então está bem legal o desfoque nos dois celulares. Agora vamos ver em ambiente noturno como fica a qualidade de imagem de cada um deles. Começando pela câmera traseira principal também, e é notório a diferença. Olha, o Galaxy A22 aqui, se saiu muito na frente, comparado ao Redmi 10, está muito mais clara a imagem, tem mais brilho, mais nitidez, eu consigo enxergar melhor a imagem comparado ao Redmi 10. Agora, já na câmera grande-angular, embora sim, o Galaxy A22 também está ganhando, consigo enxergar mais, ter um pouco mais de brilho, mais captação de luz comparado ao Redmi 10, mas não é tanta diferença assim. Ambos têm menor luminosidade neste tipo de imagem com a câmera grande-angular em ambiente à noite. Agora vamos ver as imagens à noite com o modo noturno ativado em cada celular. Ambos têm essa opção presente nele, que este modo noturno, ele ajuda ao celular conseguir trabalhar e trazer uma imagem mais clara, com melhor luminosidade, para o ambiente, por exemplo, à noite, que está meio escuro, ele trabalha ali para melhorar aquela imagem, que está aparecendo agora para você, Redmi 10 e Galaxy A22. Eu acho que nem preciso dizer, né? Embora seja que é a minha opinião, está bem claro que o Galaxy A22 está bem na frente, a imagem aqui no Redmi 10 está bem acinzentada, fora da naturalidade, e no Galaxy A22 está bem melhor. E um ponto para se falar também, que o modo noturno aqui no Redmi 10 só funciona na câmera traseira principal. Na câmera grande-angular, nós não temos essa opção, mas aqui no Galaxy A22, esta opção, ela existe. Então agora vamos ver as imagens como fica na câmera frontal à noite. Nesse ponto aqui, o Redmi 10, ele trouxe uma imagem com melhor brilho, né? Ela está mais clara comparada ao Galaxy A22. Mas em questão de naturalidade em si, eu achei que o Galaxy A22 foi melhor. Porque você pode perceber, talvez aí, junto comigo, que o Redmi 10 está um pouco mais borrado a imagem, comparado ao Galaxy A22, que não está grande coisa, mas está um pouco mais nítida, comparado ao Redmi 10. Agora vamos para os vídeos e ver quem ganha no comparativo. Começando nos vídeos em ambiente de dia, na câmera traseira principal. O Galaxy A22, na minha opinião, está se saindo melhor, a imagem está com mais contraste, enquanto o Redmi 10 traz uma imagem mais fria. Sem contar também, que aqui no Galaxy A22, eu tenho a opção de estabilização de vídeo. Coisa que aqui no Redmi 10 não tem presente, então você consegue até perceber uma diferença, que tem meio que uma tremedeira aqui no Redmi 10, porque a minha mão está balançando um pouco, e fica muito mais perceptível, por não ter essa opção. Aqui no Redmi 10, comparado ao Galaxy A22. Já na câmera grande-angular, eu também mantenho a minha opinião, o Galaxy A22 está se saindo melhor, tem a opção também de estabilização de vídeo, e está com maior luminosidade, ou seja, mais clareza na imagem, mais brilho na imagem, comparado ao Redmi 10. Já à noite, na câmera traseira principal, nenhum dos dois celulares traz aquela qualidade boa, aquela clareza de imagem, mas é notório a diferença entre eles, né? O Galaxy A22 está se saindo bem melhor na imagem, tem um aspecto mais de borrado no Redmi 10, comparado ao Galaxy A22, e como também temos a estabilização de vídeo, o vídeo fica mais suave, não tão tremido como no Redmi 10. Já na câmera grande-angular, está aí soltando o vídeo, e eu vou deixar você ter a sua própria opinião, porque na minha aqui, ficou muito parecido os dois. Tirando o fato da tremedeira que ocorre no Redmi 10, a qualidade do vídeo é praticamente a mesma, mas você vai conseguir tirar as suas próprias conclusões, e já faz o seguinte, comenta pra mim qual você achou que ficou melhor esse vídeo na câmera grande-angular. Agora vamos ver os vídeos na câmera frontal, qual se sai melhor. Na minha opinião, o Galaxy A22 também está se saindo melhor, a qualidade do vídeo está melhor, mais nítido, eu sinto também um vídeo mais limpo, melhor contraste, e também detalhes do meu rosto e do ambiente como um todo, né? Mas o Redmi 10 traz um vídeo legal também, mas o Galaxy A22 também é superior. Já à noite, o Galaxy A22 se saiu bem melhor. Note que o vídeo do Redmi 10 está mais borrado comparado ao Galaxy A22, sem contar também que a lente de câmera do A22 traz mais captação de luz comparado ao Redmi 10, está com um vídeo mais luminoso, com melhor noção do ambiente do que o Redmi 10 que está mais borrado. Pois é, aqui nesse comparativo, na minha opinião, o Galaxy A22, pelo menos aqui no quesito câmera, está superior ao Redmi 10. Já fiz um vídeo comparativo completo, né? Sobre cada um deles, aqui o foco foi realmente só as câmeras. Se você quiser dar uma olhada, dá uma olhada no canal, dá uma olhada na playlist, que também está no link na descrição, e assim você consegue ter mais detalhes sobre cada aparelho. Bem, eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau!